Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não me deu o sol, te dei o mar Você é raio de saudade, meteu de ir Tudo bem, você não sabe o que é negócio Os sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você, meu coração tá disparado Me apaixonei e nessa boca terna linda Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor Oh, oh, tá louco pra mim Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Você é tão apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver, sou Vem cá, chega, junto, vem me amar Vem cá, eu já tava arrumando a minha vida Mas tudo é complicado pra você Viver a minha vida, mas se tá disposto eu vou Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim Não sai, perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso A gente não precisa tá colado pra tá junto Quanto os nossos corpos se conversam perto de papai Você é santinho como um sogrão Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu Hoje não vai rolar, não, 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 não Estou à procura de um amor, sua cura Se eu encontrar, conhecer E eu vou estar Te esperando, nem que eu não se deixaria por uma aventura boa E nem te trocaria por qualquer outra Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver no seu E a lua esperava no porto do amor Quando amor invade, não podemos perder tempo Quero nossos filhos, termos crescer Eu vou ser dois filhos e um cachorro Um entredor, um filme bom O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor agora some Vou esquecer seu nome Bailando, dois corpos e cinco Vem passageira Inverno de paz Se prefere, eu posso inventar Um lugar diferente Nossos sonhos, a gente é quem constrói É ver que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim, não sobra nada Você é nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso nome E às nove da manhã Quando você acordar Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Quer que eu faça um café Ou faça É você, só você Que sabe me fazer Enfim essa boca aí Ela só falou também Beija, beija Eu sei que creia No one can stop me When it takes the feeling Nothing could ever Add the moon in flames And then the sun came crashing Mas foi só te ver Caiu afichado o quanto eu te quero Que não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Ainda Se achar que não sei muito de você Eu posso até falar Vamos acontar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto... Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Se quer mesmo saber Vou te contar Mas pensando melhor Chegar mais perto Em 2050 Eu vou ter algum prazer Parei com os rolês Tô caseiro Deixei pra trás O pegador Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse Mas eu duvido Que ele diga que você suando Não deveria Vem mamita Vem que Tô querendo você Se o seu corpo é estrada E eu sou um carro sem freio Vai ter nas mãos a casa inteira Amor Nosso prazer vai ser perturbador Sonda-me senhor E me conhece O seu próximo amor Não tem culpado I take it in But don't look down Cause I'm on top of the world I'm on top Ai que perfume gostoso Deixa eu sentir mais de perto A sua boca na Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Diga meu amor Se anda um pouco triste Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio Antes de desistir Desistir com amor Desse coração Agora é morador de rua Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo É como se morasse o céu Dentro do beijo seu É como se jorrasse Inesquecível É o que é Inesquecível É o que é Inesquecível A espécie de desistir É o que é Na vida Enesquecível Enesquecível